Que bom que você está nos assistindo mais uma vez aqui no canal da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Isso nos deixa muito alegre saber que você está concordando e nos assistindo com alegria. Hoje nós vamos trazer o louvor falando de vida com as irmãs Thelma e Lourdes Beatriz. E logo após assistiremos uma reflexão que o pastor Estevam vai nos trazer falando sobre saúde emocional. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista. O local correto para que a gente esteja aqui para aprender mais acerca das circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Então isso muito nos alega que vocês estejam conosco. Vamos orar por eles? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos te servindo, Pai. Trazendo, Senhor, a Tua Palavra edificadora. Tua Palavra, Senhor, que há de modificar os nossos corações através do Teu Espírito Santo. Fala conosco através do louvor, Senhor. Fala conosco através da ministração do pastor Estevam. Esteja com eles guardando, protegendo, capacitando o Senhor. E a nós, abra os nossos ouvidos espirituais. Abre, Senhor, os nossos corações para que possamos receber tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Pedimos isso para a glória do nome de Jesus. O nome dEle que é sobre todo o nome. Amém. Amém. Falando de vida e não de morte Tratando da paz e não da guerra Olhando pro céu Onde está Deus Que tudo pode fazer Se te interessa A vida é terra Se teu coração Quer viver em paz Basta acreditar Basta acreditar Em Jesus Cristo Que tudo pode fazer Olha, Deus te ama E quer te dar a paz Te ver sorrir E nunca chorar Oh, não rejeite isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Olha, Deus te ama E quer te dar a paz Te ver sorrir E nunca chorar Oh, não rejeite isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Se te interessa Se teu coração Se teu coração Quer viver em paz Basta acreditar Em Jesus Cristo Que tudo pode fazer É só largar o mundo É só largar o mundo E seus prazeres Na verdade tudo é ilusão Aproveite agora E muda a sua direção Olha, Deus te ama Olha, Deus te ama E quer te dar a paz Te ver sorrir E nunca chorar Oh, não rejeite isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Olha, Deus te ama Olha, Deus te ama E quer te dar a paz Te ver sorrir Te ver sorrir E nunca chorar Oh, não rejeite isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Oh, não rejeite isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Olá, graça e paz Tudo bem? Meu nome é Estevam Sou um filho amado de Deus E vivo na perspectiva de um Deus Que não se relaciona comigo Nem por crédito, nem por débito Ele se relaciona comigo pela graça E por isso me sinto e me vejo como de fato um filho amado de Deus Eu quero nessa hora, nessa noite Compartilhar com você a respeito da saúde emocional A gente tem vivido um tempo tão difícil Em relação a essa pandemia que ainda não se encerrou Que ainda não acabou E que por conta disso a gente acaba experimentando algumas coisas Que nós não gostaríamos de experimentar E que pode sim, muitas vezes, nos atrapalhar Atrapalhar a nossa saúde emocional Então eu quero, nessa noite Olhar para dois textos bíblicos Dois textos que se encontram nas Sagradas Escrituras Que narram dois eventos bem distintos Separados a título de tempo Muito tempo se passou entre um e outro Mas duas realidades de alguém Que por conta de ter uma saúde emocional abalada Acabou tomando atitudes Ou uma atitude ruim E um outro alguém que Mesmo com as circunstâncias desfavoráveis Mesmo com tudo aquilo vindo contrário Aquilo que ele imaginava Aquilo que ele queria Ele ainda assim teve a condição De viver uma saúde emocional melhor e boa Então eu quero convidar você a olhar para dois textos O primeiro encontra-se em Atos 12, de 6 a 12 Livro de Atos, capítulo 12 A gente vai ler do verso 6 ao verso de número 12 É o texto que narra como Pedro é milagrosamente liberto da prisão Então diz assim a palavra de Deus Atos 12, de 6 a 12 Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados Preso com duas algemas e sentinelas E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere Montavam Repentinamente apareceu o anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro E o acordou Depressa, levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro O anjo lhe disse Vista-se, calça e sandálias E Pedro assim fez Disse-lhe ainda o anjo Ponha a capa e siga-me E saindo Pedro seguiu Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo Tudo lhe parecia uma visão Passaram a primeira e a segunda guarda E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade Este se abriu por si mesmo para eles E passaram Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua E de repente o anjo o deixou Então Pedro caiu em si e disse Agora sei, sem nenhuma dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos do Herodes E de tudo o que o povo judeu esperava Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Também chamada Marcos Onde muita gente se havia reunido e estava ali orando O outro texto que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Samuel capítulo 22 E a gente vai ler apenas o primeiro e o segundo versículo de 1 Samuel 22 1 Samuel 22, 1 e 2 Diz assim a palavra de Deus Esse texto é quando Davi então está fugindo Da perseguição que estava sofrendo E por conta disso então ele vai para a caverna de Adulão Muitas pessoas não se importam com a vida emocional Há pouco tempo atrás eu ouvi de um homem Que ele disse que depressão, por exemplo, era um nome moderno para preguiça E eu achei aquilo muito errado Porque afinal de contas ele não compreendeu muito bem Que a depressão é algo sério, algo real É algo que machuca, que maltrata, que incomoda Assim como a depressão, outras doenças emocionais também estão diante de nós O posicionamento bíblico e também do ponto de vista da inteligência Não é razoável falar que depressão, por exemplo, é um nome falso para preguiça Porque está claro na Bíblia que o homem não é só carne e osso Está claro na Bíblia que o homem tem muito mais do que carne e osso A Bíblia chega a afirmar que a gente tem que amar o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento E com todas as suas forças O que significa dizer que o homem é essa junção de tudo O homem não é só o corpo O homem não são só os ossos O homem é um conjunto E quando a gente não compreende essa forma do homem ser como um todo A gente também tem essa dificuldade de se dirigir àquilo que acontece Quando nós temos algumas doenças específicas Por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça O que a gente faz? A gente toma um remédio Quando a gente torce o joelho, o tornozelo Quando a gente tem alguma dificuldade mecânica, locomotora A gente procura um ortopedista Quando a gente está com alguma questão de saúde mais séria A gente procura o clínico geral E a gente vai então investigando aquilo que dói enquanto saúde Mas emocionalmente nós também temos as nossas dificuldades O nosso corpo adoece Os nossos sentimentos também adoecem E o que acontece, a meu ver, é uma dificuldade em entender a relação entre corpo, sentimento e vida espiritual E tem gente que vai dizer que afastamento de Deus Ou o problema emocional é culpa de um afastamento de Deus Mas será assim mesmo? Eu penso que não Eu penso que quando a gente está com doenças na alma Nós também precisamos entender que isso faz parte do ser humano O corpo humano também padece e também sofre E a alma humana também padece e também sofre Isso significa que nós somos um conjunto de tudo Nós somos o homem todo Então olhando para esse capítulo 12, por exemplo Que nós lemos em primeiro lugar O personagem central aqui é Pedro E a gente costuma ver Pedro como um homem forte Um homem de iniciativa Um homem sempre falante Mas quando a gente encontra o Pedro aqui nesse texto Ele é um homem que está preso Ele está dormindo entre dois soldados Ele está cerceado Ele está cerceado Ele está preso e não tem condições de se locomover A situação é desconfortável Pedro está evacuado Pedro talvez estivesse perturbado Entregue as mãos dos seus inimigos E se estivéssemos no lugar de Pedro Como é que nós reagiríamos? Como é que nós sentiríamos? Possivelmente nós estaríamos tristes Excepcionados Cheios de outros sentimentos negativos E aí é nesse momento que eu quero então fazer a transição Lá para Davi Lá de 1 Samuel 22, 1 e 2 Davi está em situação parecida Davi também está encarcerado Só que dentro de uma caverna Seus sentimentos ali Também não são os melhores Tanto ele quanto Pedro Se sentem isolados Mas há uma grande diferença entre eles Pedro vai para o isolamento Por imposição Pedro não escolheu ser preso Estar com algemas nos seus pulsos E entre dois soldados Mas Davi vai por opção Um está saudável emocionalmente Enquanto o outro está doente Eu não sei se você teve a oportunidade De ver um filme chamado Parasita Um filme que concorreu a vários Oscars No ano passado se eu não me engano Esse filme fala Traz uma ideia do que é um parasita de fato Parasita é um organismo Que pelo menos em uma fase de seu desenvolvimento Se encontra ligado à superfície Ou anterior de outro organismo Dito hospedeiro Do qual obtém a totalidade Ou parte dos seus nutrientes E aí Charles Swindoll Ele escrevendo um de seus livros Ele vai dizer que Enfermidades emocionais São parasitas Eles vão sugando a nossa vida A nossa alegria A nossa paz O nosso ânimo E há muitas pessoas assim Dentro das nossas igrejas Tem muita gente Que está padecendo Sofrendo E não consegue entender Que doença emocional Também é tratada Que ser doente Ele não é o fim em si mesmo Que é um momento Que é um processo Mas que tem fim Que acaba E Davi Ele se encontrava dessa maneira Seu relacionamento Com Saúl E Edmar Pior Então ele fugiu disso Fugiu De Tratar dessa questão Com Saúl E a fuga Vai se desdobrar Em uma decadência emocional Muito grande Na vida de Davi Tanto é que ele então Foge para a caverna de Adulão E quando ele foge Para a caverna de Adulão Ali ele já começa a demonstrar Que há um problema sério No ser de Davi Então quero destacar Nessa hora Essa realidade Quando a gente está doente Emocionalmente Nós buscamos isolamento Davi fugiu da cidade de Gat E foi para a caverna de Adulão Uma das marcas mais profundas Da doença emocional É o isolamento Nós vamos aos poucos Interrompendo os nossos relacionamentos Nós vamos nos fechando Nós vamos evitando pessoas Nós vamos cerceando A nós mesmos E quando a gente se dá conta A gente já está dentro de nós Como se numa concha E fechando-se para todo mundo Assim é Davi Davi ele não apenas fugia de Saúl Davi ele estava fugindo de si mesmo E ali ele encontrou a possibilidade De fugir e não enfrentar os seus problemas Lá na caverna No escuro No frio Na umidade Daquela caverna Davi encontrou o seu refúgio E Davi então Ele vive o processo de isolamento E aí você pode dizer assim Mas o Estevam Eu não vou para uma caverna Quando eu estou passando por uma questão emocional E pode ser que você não vá para uma caverna Até porque eu sinceramente não sei nem Onde é que tem uma caverna aqui próximo para eu poder ir Mas existem muitos tipos de isolamento Existe por exemplo isolamento geográfico Que é esse que nós acabamos de dizer Que a pessoa busca um lugar para ficar sozinha Mas existe por exemplo isolamento mental Isolamento mental é Pessoa que busca ideias que afastam do grupo Há pessoas radicais que acham que a sua ideia está certa E todos estão errados E que por conta disso Através da crítica e da ideia Elas então preferem Não se relacionar com outras pessoas Abrir mão dessa relação Porque acreditam piamente que a sua ideia é única E que não vai aceitar crítica Em hipótese alguma dessas ideias Então há um isolamento mental nesse sentido Existe isolamento moral Isolamento moral é a pessoa que busca um estado de pureza Ou ao contrário, um estado de devassidão E através da pureza se afasta dos demais Que estão impuros Isso se dá muito na perspectiva dos ultra-religiosos Que acham que são puros demais Para se relacionar com os outros E não pode sequer apertar a mão de alguém Conversar com alguém Ver programas Ver filmes E aí passam a ter esse isolamento moral Porque se acham melhores Ou ao contrário Se acham tão piores Tão ruins Se acham tão desprezíveis Que não se sentem na condição E na capacidade De se relacionar com alguém Que eles entendem ser melhor Então há esses tipos de isolamento E essas formas de você se isolar Quando a gente está Vivendo uma doença emocional E aí quando a gente olha, por exemplo, para Pedro Pedro, ele também está isolado Pedro está preso Mas por que ele está ali? Pedro não está ali por opção Ele não foi ali porque quis Pedro está preso por contingência Na verdade, conforme o capítulo 11 Pedro estava nutrindo o relacionamento com os irmãos de Jerusalém Então quando a gente olha para essa realidade A gente pode concluir que uma pessoa emocionalmente saudável Não busca o isolamento Apesar de por vezes ser obrigada a viver isolada por contingência da vida E uma pessoa emocionalmente doente Ela busca o isolamento Seja geográfico, mental ou moral Passa a ser uma opção E sabe o que é pior? Quando a gente se isola A gente começa a criar dúvida em nosso coração A gente começa a duvidar das coisas Das pessoas, de Deus A gente começa a achar que Deus não é suficientemente bom Que Deus não é tremendamente capaz de resolver a minha situação Que não vai existir pessoas capazes de me auxiliar, de me ajudar No isolamento, essas dúvidas vão superlativizando Vão ficando ainda maiores E a análise que eu quero fazer com você nessa hora É muito simples Como é que você vive? Quando você está vivendo um tempo de angústia Um tempo de dor Um tempo de mazel Um tempo de sofrimento Como é que você reage a tudo isso? Você se isola, foge das pessoas? Ou nesse momento você busca uma interação com elas? Nós precisamos Oferecer ajuda Para aqueles que estão vivendo isolados Sozinhos, deixados de lado E eu louvo a Deus pela vida do Celebrando a Recuperação Porque é esse ambiente Ambiente proposto exatamente para isso Bom, mas Viver isolado é uma opção E como é que a gente começa a resolver A questão das nossas doenças emocionais? Eu quero afirmar para você Que Deus quer a nossa saúde emocional Deus é desejoso de ver a gente bem Saudavelmente Deus quer a gente assim Deus se importa com as nossas emoções também Olhamos para Davi E quando vemos dentro da caverna de Adulão Deus, de uma forma muito espetacular Ele envia pessoas lá Porque é isso que diz o texto A gente vai voltar lá em versículo 1, versículo 2 De 1 Samuel 22 Porque lá vai dizer claramente que a família de Davi Vai ao encontro de Davi Família É esse ambiente Que Que deveria gerar em nós Essa capacidade de começar de novo O texto não está aqui por um acaso Quando fala de família Família É esse conjunto de pessoas Que vão nos auxiliar Vão nos compreender Vão nos abraçar Vão chorar com a gente Vão olhar para essas circunstâncias E vão nos ajudar a começar o processo de mudança Davi está lá na caverna de Adulão Está completamente triste Está completamente desesperançoso Está completamente entregue à tristeza E aí nessa hora o que acontece Ele está lá entregue Não tem muito o que fazer Mas aí diz o texto Que a família vai lá E a família vai lá E deixa claramente Que é possível viver a cura emocional Eu quero afirmar para você Que pessoas podem ser usadas Por Deus Para a nossa cura emocional Por isso essa ordem Primeiro vem a família E depois vem uma série de desconhecidos Quando se pega a história da família Desde o Éden Família desde o Éden É um ambiente próprio Para o começo da saúde de cada um de nós É uma pena que o pecado Tenha destruído tantas e tantas famílias E roubado esse ambiente abençoador Dos nossos lares Isso é um problema sério Mas família não foi feita para isso Família foi feita para ser Essa expressão De o porto seguro O local em que a gente Se sente seguro e amável Mas veja que o texto Não fala só de família O texto fala de gente De pessoas De amigos O texto vai afirmar Que a convivência com pessoas Nos ensina que as nossas lutas Não são exclusivas Sabe o tamanho do seu problema? Ele não é único E ele não é o maior que todo mundo Sabe a sua dificuldade? Sabe os seus problemas Que você tem passado e enfrentado? Eles são singulares Porque são seus Isso é verdade Mas Você não é o pior dos piores Ou você não está Padecendo como nenhum outro Há outros homens E outras mulheres Que também estão Padecendo e sofrendo E vivendo esse tempo De dor e de sofrimento O texto vai dizer Que Davi Ele então recebe O contato O convívio Com outras pessoas E essas outras pessoas São pessoas realmente Bem interessantes Porque olha o que ele vai dizer Também se juntaram a ele Todos que estavam em dificuldades E olha quem são Os que estavam em dificuldades Os endividados Os descontentes Gente que também Estava padecendo Gente que também Estava lutando Gente que também Estava sofrendo De alguma coisa Estavam lá Junto de Davi A convivência com pessoas Nos ensina Que as nossas lutas Não são exclusivas E aí mais uma vez Eu louvo a Deus Pela vida De Celebrando a Recuperação Se você ainda não participou Você ainda não teve oportunidade Esse ano Realmente a gente acabou Não conseguindo Fazer o nosso ciclo Mas Esse ambiente É um ambiente Realmente impressionante Por quê? Porque esse ambiente A gente encontra pessoas E são pessoas Que estão lutando Muitas vezes As nossas lutas Estão sofrendo O que nós estamos sofrendo E é impressionante Ver e olhar E experimentar E ouvir o testemunho E perceber Claramente Nitidamente Que é possível Que é possível sim É real Não é utópico Essa luta Que a gente vive Que você está vivendo Que você talvez Esteja vivendo Que nós estamos vivendo Ela é possível Ser vencida sim E aí é no ambiente Com pessoas Quando a gente ouve Quando a gente conversa Quando a gente abre o coração E é impressionante Como é que isso acontece De forma tão natural Celebrando Porque Você está diante de pessoas Que já declararam De certa forma Sua falência São pessoas Que pegaram O primeiro passo De celebrando E disseram Olha Eu não tenho condição Eu não tenho capacidade Eu não tenho competência Eu não tenho Eu simplesmente Me rendo A um poder maior Que nesse caso É o nosso próprio Deus Então Quando a gente convive Com pessoas As nossas lutas Passam a não ser exclusivas Você vai encontrar Gente que está lutando Igualzinha a você Que está passando As mesmas dificuldades Que você E que juntos Podem vencê-las A nossa cura Nesse sentido Se torna a benção Na vida de outras pessoas É muito legal É muito prazeroso Você ouvir de gente Que sofreu Que padeceu Que chorou Que se magoou Que lutou bravamente Mas que experimentou A cura E aí nessa hora Você ouve Para essa realidade Ouve essa experiência Ouve esse testemunho E você diz assim Olha É possível O texto vai dizer Que Davi se tornou Líder daqueles homens Ali estava A cura de Davi Davi ali Já tinha sido Um giro rei Mas ele fugia Da liderança Agora Deus Lhe tornou Líder daqueles homens Que viviam Uma situação Pior do que a dele A nossa cura Não é só Para o nosso benefício A nossa cura É para os outros Também Ao ser curado O Senhor Ao ser curado Pelo Senhor Você pode ser Vaso de bênçãos Canal de bênçãos Na vida De muita gente Quando você experimenta A cura Isso não é pra você Ficar guardado Pra você É pra que você Possa compartilhar Com outras pessoas Que talvez Estejam vivendo Uma doença Emocional E por isso Então Creia no poder De Deus E submeta A direção Desse poder De Deus Deus mandou A família de Davi Uma série de pessoas Pra caverna de Adulão O mesmo Deus Mandou um anjo Para o cárcere De onde estava Pedro É o mesmo Deus E aí agora Nós vamos olhar Lá pro Pedro Nós olhamos Pra como que Davi Se portou E agora vamos Voltar o nosso olhar Lá para O Novo Testamento E ver Um pouco Para Pedro Ficar ali no cárcere No isolamento Por certo Provaria Sua enfermidade E Deus Não queria isso Deus manda um anjo Até lá No processo De libertação E por conta Desse processo Nós aprendemos Variadas verdades A primeira verdade Que eu aprendo Nesse texto de Pedro Nenhum isolamento Nos afasta de Deus Pode ser um isolamento Moral Pode ser um isolamento Geográfico Pode ser um isolamento Mental Pode ser qualquer tipo De isolamento Nenhum isolamento Nos afasta de Deus Não há nada Que a gente faça E que isso Faça com que Deus Se afaste de nós Diz o texto Lá do verso 7 Lá de Atos 12 Repentinamente Apareceu um anjo Do Senhor E uma luz Brilhou na cela Ele estava lá Preso Sobre as algemas Estava lá Padecendo Por esse momento De dor Mas lá Naquele local Lá naquele ambiente Lá naquela situação Lá não foi Distante o suficiente Para que Deus Pudesse agir Você está passando Por alguma situação Você está vivendo Algum problema Não se isole E mesmo que você Pense na possibilidade De se isolar Saiba que isso Não é suficiente Para que Deus age Deus é muito maior Do que tudo isso Segunda lição Que eu quero aplicar Para você nessa hora Permita-se ser Cuidado de Deus Porque Pedro está ali Pedro está com as algemas Pedro está entre dois guardas O anjo do Senhor Visita E o anjo diz Para ele Olha Vista-se Calça e sandálias E Pedro poderia No primeiro momento Falar assim Não, peraí O que está acontecendo Não, peraí Quem é você Eu vou com as suas sandálias E vou fazer o que Vou para onde E se for armadilha Mas diz o texto Que Pedro Assim o fez E aí o anjo Diz ainda a ele Disse ainda o anjo A Pedro Põe a capa E siga-me Cuidado de Deus Com Pedro É visto na sandália E na capa Deus se importa Com os detalhes Da nossa existência Deus ele quer fazer A obra Exatamente Completa Ele poderia ter dito Para Pedro Pedro Do jeito que você está Você sai correndo aí Porque senão você vai morrer Não Olha Cuidado Coloque a sandália Coloque a capa Você vai precisar disso A caminhada é longa O processo é longo Então você precisa De um De entender Que isso não é Tão rápido Mas que vai acontecer Na medida em que a gente Se coloca disponível Aquilo que Deus quer fazer Portanto Você está vivendo Um processo Ruim na sua história Na sua vida Deixe ser cuidado Por Deus E mais uma vez Eu quero falar Do Celebrando Esse ambiente aqui É o ambiente Em que a gente Se coloca disponível Para o cuidado De Deus E sabe como é que Deus Cuida de nós Aqui no Celebrando É impressionante Às vezes é uma palavra Que a pessoa diz Às vezes é só um abraço Às vezes é tão somente Um aperto de mão Às vezes é ouvir O testemunho De alguém Às vezes é contemplar Como que os outros Estão encarando Os seus dilemas Os seus problemas As suas situações E aí nessa hora Você compreende Que o nosso Deus Ele é um Deus Que cuida de nós E sabe o que é mais impressionante Nosso Deus É um Deus criativo Ele cuida Nos seus detalhes E ele é singular Em cada um Dos seus filhos Para cuidar De cada um Dos seus filhos Deus não trabalha Na totalidade Deus não trabalha Num todo Na maioria Deus trabalha Na singularidade De cada um Por isso é tão importante A gente compreender E entender Que há um Deus Que quer cuidar de nós Quer cuidar da nossa saúde Quer nos ver bem E isso é uma realidade Constante Na mão de Deus Sobre nós Terceira e última Terceira lição Não a última Terceira lição Confie mesmo Quando os planos De Deus Os surpreenderem Porque Diz o texto Que Pedro O seguiu Mas ele não sabia O que era real E o que estava acontecendo Pedro não tinha Consciência Ainda Do que estava acontecendo E diz lá o texto Que as coisas Foram acontecendo As portas foram se abrindo As algemas caíram As portas foram se abrindo Ele passou Pelo monte de guardas Ninguém viu Pedro Foi passando Como se fosse um fantasma E ele passou Tudo isso E lá no final Depois que ele estava Então sozinho Que ele vai em direção A casa de Maria Lá no final Ele vai dizer Agora sei Sem nenhuma dúvida Que o Senhor enviou O seu anjo E me libertou Das mãos de Herodes Mas só agora Enquanto eu não sei Enquanto eu não sei Eu confio Enquanto eu não sei Onde é que isso vai dar Eu confio Enquanto eu não compreendo O todo O que é que basta Para mim Basta saber Que Deus Continua no controle Eu não sei Onde é que isso vai dar Eu não sei Quanto tempo Vai demorar Eu não sei Qual caminho Eu vou percorrer Mas eu sei Que é com Deus E se eu sei Que é com Deus Isso para mim Basta Me chama muita atenção Por exemplo Quando a gente pega O texto lá de Abraão Quando Deus fala para ele Ora Saia da tua terra No meio da tua parentela Para uma terra Que eu te mostrarei Não tem orientação geográfica Não tem GPS Não tem uma cartinha Mostrando para onde é que ele tem que ir Não tem qual caminho Que ele vai percorrer Não tem a cidade Para onde ele vai Não tem nada disso Absolutamente nada disso Mas tem alguém Que confia No poder de Deus E isso bastou para Abraão Isso basta para nós Confiar Mesmo quando os planos de Deus O surpreendem E vão te surpreender Com certeza Por fim Última lição Que eu quero destacar Para você nessa noite Lembre-se sempre Relacionamentos São insubstituíveis Relacionamentos São insubstituíveis Pedro Quando percebe Tudo o que está acontecendo A reação natural De Pedro É Vou para a casa de Maria Vou para o ambiente Onde as pessoas Estão orando por mim Vou para o ambiente Onde as pessoas Estão cuidando de mim Vou para o ambiente Onde as pessoas Têm preocupação Pela minha vida Eu vou para o ambiente Onde eu sei Onde eu sei Que serei curado Que serei guardado Que serei protegido Que serei cuidado Eu vou para um local Onde eu sei Que as pessoas Olharão para mim E vão perceber Que valeu a pena Eu vou para o ambiente Que as pessoas Vão olhar para mim E vão me acolher De forma amável Que talvez Muitas vezes Vão puxar minha orelha Que vão chamar A minha atenção Sim Mas é um ambiente Que vai valer a pena Celebrando esse ambiente Que vale a pena A igreja E esse ambiente Que vale a pena Muitas vezes A gente está Diante de situações Que Vão nos dirigir Para uma situação De isolamento E aí eu quero Distância da minha família Dos meus amigos Eu quero distância Da igreja Quando na verdade A gente não compreendeu Que nessa hora É uma hora É a melhor hora Para que a gente Então Reencontre As nossas relações De amizade Que a gente Reencontre E faça uma Reconexão Com aquilo Que é insubstituível Que são os nossos Relacionamentos É na igreja É na família É no corpo De Jesus É no Celebrando Que você vai ter Esse ambiente E vai poder Então viver Essa relação De cura E de cura Não somente Física Mas de cura Emocional Davi Estava enfermo E Deus O curou Pedro poderia Ficar enfermo Mas Deus Também o libertou Para que ele Fosse curado Deus Deus o poupou E Deus Poupou Os dois E o que percebemos É que a mão De Deus Continua Poupando A gente Eu quero Terminar a minha palavra Nessa noite Te animando As mazelas São ruins As dificuldades São ruins A gente não quer Passar por algumas Circunstâncias É verdade É verdade É verdade Que muitas vezes A gente se encontra Numa doença É verdade É verdade Que muitas vezes Angústia Tenta tomar conta Da nossa vida É verdade É verdade Que muitas vezes As notícias Não são esperançosas É verdade É verdade Que muitas vezes A vontade Que se tem É simplesmente Dar um chute Nisso tudo E fugir daqui É verdade Mas é verdade Também Que isso não Soluciona Os nossos problemas É verdade Também Que isso Não resolve As nossas questões Conversava com uma amiga E ela dizia pra mim Eu já me desesperei Muito Hoje em dia Não Hoje em dia Eu descobri Que eu tenho um Deus Que cuida de mim Um Deus Que vigia-me E ela leu o Salmo 23 E ela disse Olha que impressionante Esse Salmo Porque Deus Diz que nosso pastor Não vai nos abandonar Que mesmo Quando a gente passar Por um vale De sombra da morte Ele estará comigo Ao nosso lado E a promessa Que ele tem pra nós É que a bondade E a fidelidade Vai me acompanhar Pro resto da minha vida Então eu não preciso Me desesperar Eu tenho que procurar ajuda Eu tenho que procurar auxílio Eu tenho que fazer A minha parte E a minha parte Significa Viver essa cura completa Com Deus E com as pessoas Portanto se você Está vivendo um tempo difícil Eu quero dizer Que o Celebrando É uma ferramenta Muito eficaz Muito capaz De transformar a sua vida E melhorar a sua vida Mas você precisa Estar em contato com Deus Ter uma relação com Deus E se relacionar Com o corpo vivo De Cristo Sua família Seus amigos Gente que vai chorar Estão com você Com a graça e com a paz Do nosso Senhor Jesus Até logo Tchau 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 Tchau